E acelera E esse que comando eu vou no cara Ai, meu Deus do céu, que mágica! Ai, que má... Shhh! Ei! Não finge que não me conhece não, hein? Que você tá com cara de suspeito! Você! Tá com cara de suspeito! Não adianta botar essa mão na boca! Tá? E não adianta querer me seduzir Que eu quero aquelezinho ali de brusinha azul! Ei! Vamos fazer quantas viagens nós dois? Depois eu falo contigo! Ai, meu Deus! Ai, que saudades do meu finado tizinho! Ele adorava essa fantasia, né não? Comadir! Quando eu botava esse negócio aqui Que eu pegava esse caceté! Comadir! Opa! Se esse cacetete falasse... Nossa! Ai, meu amor! Que falta que eu sinto tua! Que vinda, cumpade querido! Meu amor! Tem! 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 Tô! Tchau, tchau.